Ih, já tem tudo que você precisa, venha logo, ô imbecil. Oi, mas eu caí lá dentro agora. Meu Deus, cara, que cara burro, velho. Que cara burro, velho. Bora lá, bora lá, catar lá, bora lá catar o gosto. Eu já vi caba burro, mas você... Eu já joguei a porra da caixa de munição. Vem aí, velho. Macunheiro. Tem, tem, tem! Vai por dentro? Ah, não é possível, velho. Ah, mano, você fez isso não, né? Vocês fizeram isso não, né? Não, não, aí eu tô chupando o porrão agora. Aquele corvo tá errado. Quem que é o burrão agora, Vitor? Caramba, é... Quem tava pilotando essa merda? Vai querer ser ressuscitado, Vitor? Seu pai tem gonorréia. Quem que é o burrão agora, que foi lá atrás sozinho? Não revive ele não, revive não, atilheira. Não, pega logo antes que a caixa se quebre. Vai pegar o loadout e pegar a munição. Vai pegar o loadout e a munição antes que a... A caixa vai quebrar, a caixa vai quebrar. A caixa vai quebrar, a caixa vai quebrar. A caixa vai quebrar... Você vai pegar o número 3. Você vai pegar o número 3.